E aí galera beleza dando continuidade aqui a resolução da prova da EAM do ano de 2018 versão amarela agora a gente vai resolver a questão de número 32 vamos lá que a gente tá quase fechando tá desanima não a questão 32 diz o seguinte uma padaria produz 800 pães e para essa produção necessita de 12 litros de leite se a necessidade de leite é proporcional à produção se o dono quer aumentar a produção de pães em 25% e se o litro de leite custa 2,50 quanto o dono deverá gastar a mais com a compra de leite para atingir sua meta beleza então tá vendo é muito importante é muito importante nós lermos cuidadosamente tá passo a passo respirem né respeitem as pontuações parece bobeira mas não porque tá vendo ó primeiramente tem que ficar bem claro né é atrás de que a gente está nós estamos querendo saber quanto que o dono vai gastar a mais não tá falando total né porque provavelmente deve ter o valor total aqui é do investimento que ele fez né tem que tomar muito cuidado então quer saber o que quanto o dono deverá gastar a mais com a compra beleza o texto diz que para produzir né a padaria produzir 800 pães necessita de que de 12 litros de leite e que ele quer aumentar essa produção de pães em 25% primeiramente nós precisamos saber o que quanto representa né 25% de 800 beleza lá em português de é preposição certo só que aqui pra gente na matemática simboliza multiplicação então 25% de 800 vai ser o que 25% o de pra gente é o que multiplicação né ou vocês a gente coloque um ponto um x vinho vezes 800 beleza e 25% 25% 25 sobre 100 vezes né vou montar aqui o padrão x 800 beleza galera como que a gente resolve né tem um tem nada embaixo na verdade tem 101 como que a gente resolve multiplicação de frações entre frações numerador multiplicar com numerador denominador com denominador só que antes disso não é nada do outro mundo a gente multiplicar 25 por 800 mas é muito importante nós sabermos fatorar tá simplificar as contas sempre que possível porque por dois motivos é o principal deles né que eu diria é para a gente achar a opção que quer que a gente quer marcar como verdadeira por exemplo se nós fizermos criamos né uma conta uma questão e obtivermos obtermos como como resposta 20 sobre 40 e a gente não não achar isso na opção olha olhamos uma por uma não tem 20 sobre 40 mas tem sabe o que meio você era aqui 20 40 avos é equivalente a meio sim porque a gente pode simplificar aqui por 10 né cortar zeros significa simplificar por 10 dividir por 10 eu consigo também a dividir em cima embaixo por 2 vai dar 1 vai dar 2 então meio é igual a meio beleza lembrando que o que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo ou seja o que eu simplifico o numerador eu tenho que também fazer aí no denominador tá senão eu vou alterar a minha fração beleza então a simplificação é importante por causa disso para a gente ir atrás da resposta porque se fosse uma prova discursiva 20 sobre 40 resposta beleza só que a prova da eu por exemplo é múltipla escolha tá então é importante a fatoração a simplificação por causa disso e uma e uma outra utilidade grande utilidade né grande utilidade dela é para a gente simplificar os cálculos para a gente fazer menos conta tem menos trabalho tem uma probabilidade menor de errarmos certo por exemplo a gente pode aqui ó dividir por 10 por 10 de novo beleza então a 25 x 8 vai dar quanto 200 certo 200 então mas acabamos de ver que 200 representam 25 por cento de 800 aí não é o caso se tivesse opção 200 você ela ia marcar é cuidado calma mas isso está sendo pedido nós vimos é quanto que representa o 25 por cento de 800 beleza então 200 tranquilo só que o que a gente pode fazer agora uma regra de três simples e direto para sabermos que aumentando a produção em 200 unidades quanto que vai ser o volume de leite que a padaria vai precisar bom se ela necessita de 12 litros de leite para produzir 800 pães qual vai ser o volume de leite que ela vai precisar para produzir 200 a mais ou seja 8 mil né 200 mais 800 mil mil pães bom porque eu falei que aqui seria uma regra de uma regra de três simples e direta simples porque só temos duas grandeses volume e quantidade e ela é direta porque porque aumentando a quantidade de pães né produzidos não também não vai aumentar a necessidade de mais leite então direta beleza então a gente não vai trocar nenhum dado aí vai deixar da forma que está e vai multiplicar cruzado beleza então a 800 vezes x 800 x beleza igual 12 vezes mil a princípio eu só não vou resolver não eu vou utilizar da simplificação novamente 12 vezes mil porque ó eu posso aqui ó dividir por 100 dividir por 100 cortei dois zeros dividir por 100 nos dois lados de uma igualdade não alterei minha igualdade não alterei a minha equação posso fazer mais posso posso dividir o 8 por 2 não posso por 4 melhor poderia por dois também por 4 8 por 4 2 12 por 4 3 tem como a gente fazer mais alguma coisa tem ó de consigo dividir por 2 e por 2 lembrando que o que eu faço de um lado tem que fazer do outro tem que fazer no segundo membro então dividido para 2 1 dividido para 2 5 olha como fica muito mais simples ó 1 vezes x x 3 3 vezes 5 15 15 15 o que 15 litros né a gente está atrás da da variável que tá na coluna do líquido na coluna do volume e esse líquido é o leite no caso de novo não é isso que a gente quer a gente está caminhando para obter a resposta 15 litros vai ser o volume total que a gente necessita necessita para produzir os mil litros ou melhor os mil pães né então de novo respira calma que que a gente está atrás se preciso for releia o texto tá tem que ter bastante calma porque quando a gente acha uma resposta a tendência é o que a gente relaxar e já marcar uma opção né porque na hora da prova super natural você vai estar mais nervoso vai estar preocupado é o concurso dos seus sonhos por exemplo então tem que relaxar respira você vai ter tempo para isso tá então tem que ter muita calma muita atenção então 15 litros de leite só que ele está falando que ele vai gastar 2 50 por litro de leite e de 12 para 15 tivemos aumento de 3 litros né vocês podem também usar da regra de 3 mas ó vocês vão ver que é simples xv 1 litro de leite não custa 2 50 então 3 litros se eu tripliquei aqui vou triplicar aqui quanto que vai dar 3 vezes 2 50 7 e 50 7 e 50 beleza e aí tem que sempre perguntar é isso que eu quero é isso que eu tô atrás é disso que eu tô atrás é né eu quero saber quanto que eu vou gastar a mais eu vou gastar em volume 3 livros a mais em dinheiro em investimento 7 e 50 mais tá sendo dito isso na letra b tranquilo letra b eu tô atrás é isso que 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 eu tô atrás